A sociedade precisa repensar o uso do isopor, doutor Saldiva. Por que não abolir de vez esse tipo de plástico que é considerado o pior poluidor do planeta? Para não gastar tempo é aquela mesma coisa que eu falei antes. Há indústrias que produzem isso e o isopor tem propriedades térmicas que são úteis e difíceis de substituir com o preço que ele tem. Você pode fazer uma cesta térmica, que é muito mais cara. Então você ganha competitividade colocando lixo no planeta. Você consegue reciclar, a reciclagem não é a solução como falou a moça, é redução de consumo. Por que? O borracha, metal, vidro se recicla e consegue reconstituir a natureza original do material. O plástico vai se degradando, ele faz uma vez, outra vez. Só que o que ele tem de bom, que é a dureza e a maleabilidade, é o que faz ele persistir muito tempo na natureza. E o pior é que ele vai fragmentando. Então eu posso dizer uma coisa que talvez seja uma novidade para alguns de vocês. Quando a gente na autópsia vê, olha no pulmão, no coração, no fígado, tem lá pedacinho de plástico que você inalou ou comeu. Então, e esse negócio não é perfume que você está fazendo. Então, com o tempo, ele vai liberando compostos clorados, do PVC, vai colocando alguns amaciantes como bisfenol A, que é aquela coisa que interfere com o seu, digamos, ele funciona como se fosse um estrógeno ambiental. É como se estivesse tendo uma reposição estrogênica involuntária. Então, eu acho que era bom a gente começar a pensar se vale a pena a gente continuar tendo esse tipo de produção e mudar o hábito e, principalmente, usar menos intensamente o plástico, que ele é muito bom. Mas, infelizmente, só com uma última lembrança, o DDT, que foi banido, aquele pesticida, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina de 1948. Porque se imaginava que você ia, de um lado, reduzir o problema da fome do mundo e, segundo, acabar com os mosquitos que transmitiam doenças. Bom, em 1949 foi pior, né? Ganhou a lobotomia frontal do Egas Muniz para controle de comportamento. Mas, só para mostrar que as coisas que são boas, no momento, podem ser descobertas seus efeitos colaterais depois. O melhor resíduo é aquele que não é gerado. Exatamente.